Olá, começa agora o Fala MDS, eu sou Thaisa Dias e aqui a gente conversa sobre as ações e programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E hoje eu tenho a satisfação de receber o nosso ministro aqui do MDS, Wellington Dias. Seja muito bem-vindo, ministro. Obrigada pela presença. Thaisa, é um prazer muito grande saudar você, saudar também aqui todas as pessoas que nos acompanham pelo Brasil e aqui tratando de temas de muito interesse do povo brasileiro. E antes de começar a conversa, eu lembro que temos diversos meios de comunicação. No WhatsApp, busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram, você pode nos seguir pelo arroba mdsgovbr e pelo YouTube no arroba mimdesenvolvimento. E, claro, o Disque Social, 1, 2, 1. Depois de um ano e meio de construção coletiva, com a coordenação do MDS e do Ministério das Mulheres, já tramita no Congresso o projeto de lei sobre a Política Nacional de Cuidados. Quando aprovada, ela terá a missão de garantir os direitos no Brasil, tanto das pessoas que necessitam de cuidado, quanto das pessoas que cuidam, com especial atenção às desigualdades de gênero, raça, etnia e territoriais. Ela também vai promover as mudanças necessárias para uma divisão mais igualitária do trabalho de cuidados dentro das famílias e entre a comunidade, o Estado e o setor privado. E é sobre esse assunto que eu converso hoje com o ministro Wellington Dias. Ministro, na elaboração da política, nós realizamos diversos estudos sobre a oferta de cuidados e o recebimento de cuidados no Brasil. E eles mostraram que essa tarefa tem sobrecarregado as mulheres. Qual o impacto disso na vida delas e também das pessoas que recebem cuidado? Thais, a política de cuidados, ela é uma política nova no Brasil. Nós estamos trabalhando agora os primeiros marcos regulatórios. Todos nós, seres humanos, quando nascemos, ali ainda na gestação, precisa de muito cuidado. Você que é mãe sabe a importância. Depois, quando a criança nasce, é tanto que tem ali a licença maternidade, ali a criança maior vai se desenvolvendo, mas precisa sempre de uma atenção especial. E aí, na adolescência, tem outras fases da vida. Pessoas com deficiência, principalmente deficiência motora, deficiência mental, às vezes deficiência auditiva, deficiência visual, a situação de pessoas que têm uma dependência química, pessoas com a idade avançada. Então, a política de cuidado, ela gera um trabalho. Um trabalho que é um direito, mas também é uma necessidade. E essa sobrecarga de trabalho, ela tem efeitos também na vida de quem cuida. Ou seja, as pessoas ali se dedicam de tal maneira, certamente eu, você, quem está nos ouvindo, vai se lembrar, da mãe, da avó, da tia, de alguém que a vida inteira passou se dedicando a outra pessoa. E ali, essa pessoa não tem tempo para estudar, não tem tempo para trabalhar, para ter um emprego, para colocar uma empresa, um negócio. E ali, quando o tempo passa, lá na frente, essa pessoa, sei lá, perdeu aquele ente querido, é uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência, e ela olha para trás e não estudou, não tem amparo na Previdência. Então, é sobre tudo isso que o presidente Lula recomendou que pudéssemos implantar no Brasil a política de cuidados. Não são muitas as experiências no mundo. Então, tivemos que cuidar aí, trabalhar, para que possamos, desde a família, homens e mulheres, partilharem mais a divisão de tarefas, mas também a participação do Estado brasileiro. Como é que nós vamos ali estruturar o Estado brasileiro? Um exemplo, quando a gente instala uma creche, ali, uma mãe pode deixar ali seu filho, sua filha, com profissionais que são cuidadores, cuidadoras, neste caso, remunerados. O Brasil carece de qualificação para estes profissionais dos cuidados. Então, uma das mudanças é ofertar qualificação para quem cuida, pessoas especializadas em cuidar de crianças, em cuidar de pessoas com deficiência, em cuidar de idosos. Ali, também o governo instala o ensino infantil. O ensino infantil é educação, mas é também política de cuidados. Trabalhar ali para que aquela pessoa tenha ali uma formação, não apenas do ponto de vista educacional, mas sobre as particularidades da vida naquela idade, para que possa ter uma boa política de cuidados. E ainda é a garantia de escola de tempo integral para adolescentes, para as pessoas adultas, ter ali um centro de convivência para idosos, ter ali uma condição de atendimento a pessoas com deficiência. Hoje, já trabalhamos com várias entidades. A APAI é a mais conhecida, mas são muitas as entidades ali com o centro-dia, com as condições de, muitas vezes, ter que ter cuidadores de tempo integral, manhã, tarde, noite. Então, essa política, ela é uma construção que é essencial para a qualidade de vida, principalmente das mulheres, as mulheres mais pobres, as mulheres negras, pardas, são aquelas mais afetadas e o governo federal quer alcançar essas pessoas para mais dignidade. Ministro, você já citou aí algumas das políticas que já existem e que a gente já está olhando para elas na Política Nacional de Cuidados, porque muitas pessoas podem achar que essa divisão dos cuidados, ela está restrita ali ao âmbito familiar. Mas o que a gente entendeu para construir essa política é que é, sim, dever do Estado entrar nessa esfera e estabelecer algumas diretrizes. Além dessas que o senhor já falou, que outras medidas estão estabelecidas aí na Política Nacional de Cuidados para que a gente consiga tornar esse trabalho mais igualitário, né, na nossa oferta e recebimento de cuidados no país? Então, Thaisa, é claro que a família, ela terá sempre a sua responsabilidade. O pai, a mãe, é interessante, né, como Deus organiza a vida entre as pessoas. Você tem ali uma geração mais jovem, né, o pai, a mãe, uma geração mais experiente, né, que são os avós, né, depois uma outra geração ainda mais experiente. Eu, agora, sou avô, né, a Regiane, minha esposa, avó, e eu sei a importância, né, às vezes eu achava que era exagero dos avós, né, e não é. Ali, na verdade, é uma troca muito importante. A pessoa, numa determinada idade da vida, ali naquele elo com os netos, as netas, ali tem uma troca, né, onde lado a lado, ali cada um aprende um com o outro de modo muito especial. Mas, essa integração, governo municipal, estado, governo federal, ela permite que se tenha uma condição de diversas alternativas. Eu citei aqui, né, o da creche, escola infantil, a escola de tempo integral, agora o ministro Camilo está aí implantando mais mil novas creches, mil novas escolas de tempo integral no Brasil. E, também, dentro do trabalho, empresas, não é, que ali trabalham com a política de cuidados. Eu visitei em Araraquara, em São Paulo, uma empresa que ela trabalha com essa parte de meias, enfim. E, dentro da empresa, ela tem uma creche e ela é integrada com o município, uma escola infantil. A mãe vai para o trabalho e ali tem onde deixar o seu filho. O local de amamentação, ali para o bebê. Então, são cuidados que sempre existiram, mas era como se a gente não olhasse, é como se fossem pessoas invisíveis. E são milhões de brasileiros, especialmente brasileiras, mulheres, ali que precisam desse apoio. Assim, essa política, ela visa garantir uma condição de que essas pessoas possam ter qualidade de vida. Como eu disse, poder estudar, poder trabalhar, poder empreender ali. O projeto de lei, né, que o governo encaminhou, ele tem esse objetivo de um marco regulatório com essa preocupação que é da garantia de um lado o trabalho decente, ou seja, o cuidado remunerado. As pessoas que têm condições, elas conseguem pagar alguém ali com carteira assinada e com jornada adequado para cuidar do seu filho, sua filha, para cuidar de um idoso, para cuidar de uma pessoa com deficiência, mas nem todo mundo tem essa condição. Então, o governo chega e abre esses espaços, espaços que dão alternativa para estas pessoas. A política, ela tem o objetivo importante de ter essa corresponsabilidade nos cuidados, na transformação também cultural, que cada vez mais tarefas distribuídas entre homens e mulheres para que com isso a carga seja, vamos dizer assim, mais adequada. Eu destaco ainda esse olhar na política não só de gênero, mas também de classe, política de raça, política de ética, é claro, respeitando a religião, respeitando os costumes. O objetivo do governo com a política de cuidados é que o Brasil também possa garantir uma proteção previdenciária, uma proteção no caso de um adoecimento. Quando você trabalha, tem carteira assinada, adoece, ali você tem uma licença que é remunerada. E a cuidadora? o que acontece com ela quando adoece? Não tem proteção. Então, desde o Bolsa Família até uma política adequada para a área de cuidados, ali por isso a licença maternidade, a licença paternidade em uma determinada fase da vida, a licença para que se tenha a condição de cuidar ali de um outro que precisa de uma atenção por uma situação especial. Então, eu digo que é uma política humana, é ali o ser humano olhando o ser humano de forma mais adequada. É isso que quer o Brasil e o presidente Lula pode acreditar. A dona Janja também ali participou dessa discussão. Estava lá no dia em que a gente foi encaminhar o Congresso Nacional numa reunião com o Conselho da Federação, prefeitos, prefeitas, governadores, governadores, ali a presença da Câmara, do Senado, que já tinha projetos de iniciativa e ali tudo para melhorar a qualidade de vida do Brasil. A gente vai falar, ministro, daqui a pouquinho sobre essa interlocução com o Congresso Nacional, uma política transversal que envolveu muita gente, mas agora a gente vai fazer um rápido intervalo e eu digo a você que está aí nos assistindo, que está nos acompanhando, que a gente volta em alguns minutos. Estamos de volta com o Fala MDS, hoje eu converso com o nosso ministro aqui do MDS, Wellington Dias sobre a construção da Política Nacional de Cuidados. E antes da gente continuar a nossa conversa, vamos assistir a um vídeo produzido em um dos momentos de troca na construção da política que foi um encontro em março deste ano entre integrantes do Grupo de Trabalho Interministerial da Política Nacional de Cuidados e gestores do projeto Ver o Cuidado, uma iniciativa pioneira da Prefeitura de Belém em parceria com a ONU Mulheres. Vamos conferir. Falar do Programa Donas de Si é falar também e representar mulheres, mulheres amazônicas, mulheres que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que por meio do nosso programa encontram oportunidade, capacitação, geração de trabalho, emprego e renda. Eu comecei cuidando primeiramente de quem cuidou de mim, que é a minha avó, que tem 95 anos, passou por um câncer, nisso eu passei um ano e pouco com ela no hospital e foi lá que começou o meu primeiro contato com o cuidado, tanto com ela como com outros idosos. Enxerguei uma oportunidade, agradeço muito, imensamente, o conhecimento que está sendo é muito enriquecedor. Presenciava, vivia situações, mas não tinha noção dos meus direitos, não tinha noção de muita coisa do conhecimento que a gente está tendo agora. A gente acaba juntando, somando com as experiências que a gente teve. O Ver o Cuidado é um projeto desenvolvido pela Prefeitura de Belém com o Mono Mulheres e financiamento da Open Society e é um projeto que visa a emancipação da mulher. Eu falo de emancipação porque é emancipá-la da carga cultural que faz com que as mulheres assumam sozinhas, praticamente, ou em maioria, em grande maioria, o cuidado com a reprodução social da vida. Uma atividade conjunta com o Sistema Municipal de Cuidado de Belém. Então, nós iremos reunir as integrantes e os integrantes do Grupo de Trabalho Interministerial da Política Nacional de Cuidado junto com as integrantes e com os integrantes que estão implementando o projeto Ver o Cuidado aqui na cidade de Belém, que é um projeto que intenta a criação de um sistema municipal de cuidados. Então, vai ter esse momento também de diálogo entre as diversas áreas do governo federal que estão imbuídas por essa missão da construção de uma política de um plano nacional de cuidados com as áreas do governo municipal de Belém, das diversas áreas das secretarias para trocar experiências, diálogos para a construção de uma política mais efetiva que atenda aos anseios da população brasileira. A gente vive, na verdade, um momento único que é estar construindo uma política nacional ao mesmo tempo em que os municípios também estão pensando políticas nos seus territórios. Então, é necessário que a política nacional considere a realidade dos municípios e é por isso também que estamos aqui e que os municípios quando forem construir suas políticas e seus sistemas considerem também o movimento nacional que tem acontecido e que estejam alinhados com isso. A política do cuidado que está sendo construída agora, ela é pioneira aqui nessa cidade e a gente precisa ter experiências concretas para levar isso para um âmbito nacional. E dentro dos povos indígenas a gente tem que olhar muito para essa ideia do cuidado com a cosmovisão indígena. É fundamental participar desse processo pensando numa política de cuidados que seja uma política guarda-chuva sobretudo para a garantia de direitos humanos de todas as pessoas. Muito legal, né, ministro? O senhor mencionou que a gente não tem tantos exemplos assim, né, de políticas de cuidado mas a gente acabou de ver que aqui no Brasil algumas, né, algumas gestões municipais já estão pensando nisso mas a gente trocou experiências não só, né, com os governos municipais estaduais como com outros países, né a gente teve um grupo interministerial muito grande eu queria que o senhor contasse para a gente quem foram os parceiros do MDS na construção da política e que outras experiências a gente conheceu para elaborar esse texto que foi entregue ao Congresso. Thaisa, a gente teve a oportunidade de estar lá em Belém e poder conversar com o prefeito Edmilson com a sua equipe nessa experiência que foi pioneira no Brasil é aquela que já tem, assim, mais tempo nesse trabalho é uma construção que não é simples por exemplo Belo Horizonte tem uma experiência o André Quintão é de Belo Horizonte é lá a gente tem uma experiência em que a prefeitura tem equipes que dão assistência na residência ela sai se desloca vai até aquela residência que tem um idoso por exemplo uma pessoa com a idade avançada uma pessoa com problema de saúde por isso que a importância da formação não se trata só daquele cuidado de levar dar um passeio mas medicamento pessoas às vezes têm situações de crise precisam de socorros e ali a pessoa tem que estar preparada porque senão pode ser fatal ali pela falta daquele atendimento eu tenho uma filha que ela é autista a Daniele até agora com 26 anos e ela tinha muita crise de convulsão e ali se não tivesse alguém preparado para socorrê-la rapidamente teria problema poderia perder a vida então a política de cuidados ela foi feita a muitas mãos foram cerca de 20 instituições 17 ministérios não só o MDS o Ministério das Mulheres com a Ministra Sida dos Direitos Humanos o Ministério da Igualdade Racial dos Povos Indígenas ali o Ministério da Saúde da Educação o Ministério das Cidades do Desenvolvimento Agrário ou seja junto com instituições como o IPEA o IPEA tem um trabalho a Fiocruz tem uma experiência o IBGE que conhece essa realidade do Brasil então todas essas essa bagagem toda essa experiência foi trabalhada para que pudéssemos experimentar também experiências do mundo eu tive a oportunidade de trabalhar essa temática com a comunidade europeia e num evento na Europa na Espanha depois em Roma também com o Reino Unido o Reino Unido é fora da comunidade europeia os países nórdicos Noruega os países daquela região tem uma experiência mais longa quem tem hoje a melhor estrutura no mundo aqui no Mercosul na América Latina no Caribe na América do Norte tive a oportunidade de discutir em Washington em evento organizado pelas Nações Unidas e tive com o presidente Lula na Colômbia ali a gente pôde visitar a experiência da Colômbia que junto com o Uruguai dentro da América do Sul também vivenciavam experiências importantes fui lá conhecer as manzanas do cuidado os quarteirões de cuidados uma área ali dentro daquele bairro que recebe pessoas de diferentes idades e ali tem pessoas preparadas para receber ali pela manhã ali a refeição ali a atendimento com medicamento com o que for necessário e naquele naquela permanência manhã e tarde é uma espécie de centro de referência centro de cuidado ali permite que a família que a mãe especialmente a mulher tenha mais tempo para a vida para outras atividades depois tivemos discutindo com a América Latina e o Caribe aqui quando estive na Argentina ali ainda em 2023 depois no Chile depois recebi o Mercosul aqui no Brasil Mercosul Social e tivemos uma oportunidade no Paraguai onde aprovamos um curso um curso que o Instituto do Mercosul prepara gestores para políticas de cuidados essa troca de experiência de Belém no Brasil mas também de outras partes do mundo garantindo que se tenha uma grade de formação para os gestores quem é da área social que é ali da área da política de cuidados então a doutora Laís Abramo coordenou a nossa equipe ali com a ministra Sida para que a gente tivesse essa construção então não é um projeto que sai de quatro paredes ele se abriu para conhecer as várias experiências do mundo e eu creio que o Brasil tem aí uma boa oportunidade para um marco regulatório realmente que segue a ciência que segue experiências da vida mas garante uma condição de maior segurança para quem cuida e para quem é cuidado muito legal ministro a gente foram muitas trocas né e a gente que acompanhou esse processo no MDS vê como toda a equipe está muito satisfeita com esse resultado porque é uma política inovadora foi um diálogo muito intenso inclusive com parlamentares a gente chegou a comentar no início que também teve muita troca com parlamentares que inclusive já estavam olhando para essa questão a gente tinha no Congresso Nacional já tramitando algumas propostas de criação de uma política nacional de cuidados então eu queria que o senhor falasse um pouco como é que foi essa troca com o Congresso Nacional como é que foi esse diálogo e qual a expectativa para essa tramitação que já começou e para a aprovação desse marco regulatório da política de cuidados Olha, é um prazer aqui através do Fala MDS a gente na verdade fazer um agradecimento ao Congresso Nacional que teve essas importantes iniciativas eu destaco aqui projetos da senadora Mara Gabrilli que estava ali tramitando o senador Flávio Arnos a senadora Mara Gabrilli de São Paulo Flávio Arnos é do Paraná o senador Eduardo Gomes do Tocantins a deputada Leandre da Ponte que é do Paraná ela que agora está trabalhando na política social lá no estado do Paraná também essas políticas começaram a tramitar e ali nós tivemos a Flávia Moraes também que é do Goiás a Talíria Petrone do Rio de Janeiro a deputada Maria do Rosário do Rio Grande do Sul a Soraya Santos do Rio de Janeiro ali nós temos relatores de projetos que já estão em andamento o deputado o senador Paulo Paim no Senado congrega esses vários projetos que também por ali tramitam também lá o deputado Pablo lá no Wellington Prado que é lá da Câmara também meu xará também fazendo ali a condição dessa tramitação então veja Thais esse grupo de trabalho interministerial ele levou em conta a experiência de todos esses projetos e aqui agora a iniciativa do governo resolve problemas por exemplo como nesse marco regulatório tem algumas iniciativas que são próprias que são originárias do executivo mas que se soma com o projeto do parlamento e eu acho que a gente vai ter aí uma proposta muito boa tem vários grupos de trabalhos por exemplo a comissão da mulher da câmara também trabalha com esses projetos da política nacional de cuidados que também está lá com uma emenda constitucional para colocar a política de cuidados como um direito e ela deve ser mesmo tratada como um direito não apenas provisório mas um direito de forma permanente aqui faz uma interface porque no próprio ministério do desenvolvimento social envolve o sistema único da assistência social são 12 mil equipes no Brasil inteiro em 5.700 municípios ali onde tem um centro de referência da assistência social um centro especializado o CREAS onde tem um centro pop são 24 mil unidades de cuidados de acolhimento que cuidam de idosos cuidam de crianças então toda essa rede se soma com o sistema de educação o sistema de saúde com as várias políticas que cada município e cada estado tem vai desde o cuidado com a alimentação o cuidado com o direito da criança de brincar o cuidado do desenvolvimento num ambiente protegido da violência protegido da exploração sexual protegido de alguma situação de maus tratos então é algo realmente marcante eu digo que o Brasil está hoje tendo a oportunidade agora no Congresso Nacional de uma política inovadora e o Brasil também se soma com outros países na liderança no mundo para que a gente tenha globalmente uma política de cuidados como a gente já tem essa preocupação com o social com a saúde com a educação o trabalho também a política de cuidados e aqui repito a principal inovação é não só tratar de quem precisa de cuidados mas com muito carinho de cuidadoras principalmente então as mulheres que cuidam você certamente tem uma experiência extraordinária então é isso que o Brasil quer aqui participar para uma vida com mais qualidade Ministro e como mãe e mãe de menina eu fico realmente muito feliz em ver a construção da política em participar de alguma forma da construção da política porque ela é realmente inovadora e vai construir eu acho um futuro mais igualitário para as minhas para minha filha para os filhos que porventura ela tiver então realmente eu fico muito agradecida e agradeço também pela nossa conversa ministro espero que em breve a gente esteja aqui falando da aprovação e da sanção da política nacional de cuidados até a próxima vamos ter uma aprovação e comemorar obrigada ministro e eu agradeço também a você que nos ouviu aqui no Fala MDS quer saber mais sobre as ações e programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome no WhatsApp busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social pelo Instagram você pode nos seguir pelo arroba MDS GOVBR e pelo YouTube no arroba MDS e claro o Disque Social 121 a gente se encontra no próximo episódio do Desenvolvimento